Professor Valmi Neto, a nossa dica esperta de hoje é sobre o processo de formação das palavras, principalmente na diferença que existe entre derivação prefixal e sufixal e a derivação parasitética. Observe que se eu pegar a palavra feliz e acrescentar o in, formando a palavra infeliz, eu tenho a derivação prefixal ou palavra formada por prefixação. Se eu acrescentar o mente depois do feliz, eu tenho a palavra felizmente, que é uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Quando eu acrescento o prefixo in e o sufixo mente e formo a palavra infelizmente, observe que aqui eu tenho derivação prefixal e sufixal. Eu posso retirar o prefixo ou posso retirar o sufixo. Lembrando que o prefixo muda o significado da palavra e o sufixo altera a classe gramatical. Agora observe que na palavra desalmado, que vem de alma, eu tenho o prefixo des, eu tenho o sufixo, mas eu não posso dizer, gente, eu já amanheci no maior desalme, ó, mas ontem eu estava almado. Eu não posso retirar o prefixo ou o sufixo. Eu tenho que colocar os dois concomitantemente, ou seja, eu devo colocar os dois ao mesmo tempo. Mesma coisa acontece com entardecer, que vem de tarde. Não existe entarde, nem existe entardecer. Então quando eu posso retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra é formada por derivação prefixal e sufixal. Agora, quando eu não posso retirar o prefixo ou o sufixo, nós temos um caso de derivação para a sintética. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti